Então, voltando aqui ao nosso desenho, já recolhi aquelas tintas verdes para a gente não fazer confusão. E aí vamos agora ao famoso e tão falado degradê, eu adoro essa palavra, né? Aqui das nossas margaridinhas, margaridinhas. Vamos começar aqui com esse amarelo, que eu acho que é um amarelo um pouco mais forte. Vamos ver se é mesmo, né? Porque às vezes você olha, acha que é forte, não é tão forte assim. Vamos ver aqui, vamos ver se não, 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 deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver esse aqui, não, esse aqui é mais forte. Vamos lá, fazer aqui, é aquela história, não precisam ser todas elas iguaizinhas, eu quero todas amarelas, mas sem serem completamente iguais com todas as cores nos mesmos lugares, né? A gente vai fazendo assim, faz o miolo primeiro, para ver qual miolinho fica mais bonito. Mas de qualquer maneira, eu afastei um pouquinho, porque eu reparei que no outro vídeo, gente, vocês estão vendo o pedaço do meu rosto com óculos, não pode, fica feio. A gente vai acertando isso no ar. Está muito feio, eu achei feio. E gostei, eu acho que vou fazer todos eles assim, olha aí, o que vocês acharam? Achei que deu um nuance legal, meio escurinho aqui, porque na hora que passou pelo lápis, borrou um pouquinho, ficou legal, o que vocês acham? Às vezes, no inesperado, no próprio desenho, aparece uma solução para o negócio ficar bonito. Olha lá, aqui, deixa eu ver se está boa essa câmera, gente, aqui. Vocês estão vendo agora? Tá. Eu sempre fico preocupada de vocês verem direito, porque senão não tem graça, eu estou fazendo para vocês, não é para mim. Deixa eu ver se vocês estão vendo meu óculos aí, não, né? Pronto. Aqui, ó. Olha que maravilha. Pronto, vou manter esse, eu ia trocar, sabe, o miolo, mas achei que ficou bonitinho, porque ficou meio escurinho com a própria, com o próprio borrado do lápis, gente. Olha como ficou interessante. E a gente vai descobrindo coisas, isso é que é a criatividade, entendeu? Não interessa se você pensou, ah, tá, então vou fazer assim, tal, tal, tal. De repente você põe um lápis, a coisa, a cor fica diferente. Aí pronto, aí fica muito legal, muito, 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 muito. Sabe o que eu estava pensando? Quando terminar esse desenho, que eu espero terminar essa semana, semana que vem, quer dizer, assim que terminar, já vou fazer um desenho de Natal. Aí eu queria que vocês depois me dessem uma sugestão, o que vocês queriam nesse desenho. Eu vou ver também uns elementos, vou fazer elementos novos para o Natal agora, né? Vou me inspirar, vou olhar aí como é que está a decoração aí das casas, ver se tem alguma coisa interessante que eu possa reproduzir em desenho, né? Porque isso aí a gente pode fazer. Olha aí, tá dando para vocês verem? Olha aí, ó, tá vendo? Estou aqui já fazendo o início das pétalas, das flores, das margaridas, margaridinhas. Adoro margarida, e vocês? É margarida isso aqui, não é? Não, é margarida, não é girassol, é grande. Mas não é um girassol, gente, não é. Isto é margarida. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui já é uma corzinha diferente, uma amarelinha diferente, que eu vou botar não necessariamente na outra flor, na outra... Vamos falar flor, né? Porque muita gente vai dizer, não, eu prefiro chamar isso de girassol. Tá bom. Chama de girassol. Eu pensei em margarida, mas também pode ser girassol. Porque pintura é aquela coisa, né, gente? A gente vai só interpretando a nossa maneira. Agora, na outra, essa aqui já foi, na segunda camada. Agora, vou pegar essa. Essa, essa. Para encerrar aqui, essa assim, ó. Pontinha dela. Eu vou usar essa, que é... Sabe aquele amarelo dos highlights que você... Quando você quer destacar alguma coisa num texto, você põe? Isso aqui fica lindo. Lindo. Olha só a cor que fica isso. Dá um super tchan, fica meio neon, né? Olha aí. Não fica? Super alegre? Olha aí. Olha só. Eu vou usar aqui, desse lado, não como na pontinha, mas no meio. Tá? Se bem que na ponta fica mais legal, porque dá um encerramento da pétala, entendeu? Mais claro. Aí fica lindo. Mas tudo bem. Eu vou botar essa aqui. Depois eu boto outra. Vamos ver como é que fica, né? Tem muito amarelo. Muita cor de amarelo aí. Mas tem uns que não são tão bonitos, entendeu? Não são tão vibrantes e tal. É aquela história, né, gente? Não dá pra misturar, gente. Com canetinha, não dá pra misturar. Ó, vou botar essa. Tá vendo aqui? Essa é uma caneta um pouco diferente dessas outras que eu comprei. E essas vieram num estojo infantil, né? Claro. Eu compro um estojo infantil, porque sempre tem umas cores bonitas. Claro. Claro. Imagina se não. Ih, gente. Tá acabando a tinta? Não pode. Não. Se não. Pelo amor. Pelo amor. Acabar a tinta não pode, não. Não acabou, não. É bom estar naquele esquema que eu falei, que às vezes a tinta fica falhando. Mas fica bonito, porque dá uma coloração meio assim, diferente, mais suave. Mas essa tá suave demais, né, gente? Não temos que forçar. Vamos fazer uma força aqui e ir até o final. Porque eu não quero trocar de caneta, senão vai ficar diferente. Não pode. Gente, tá vontade de espremer, né? Fazer assim. Essas coisas acontecem, sabe? Você acha que a caneta tá com tinta. Quando chega no meio do desenho, cadê a tinta? Não pode. Peraí. Não pode. Tem que fazer assim. Pronto. Pronto. Peraí. Algumas vão ficar mais escurinhas, outras vão ficar mais claras, mas vocês veem. Vai ter uma corzinha amarela aqui. Ah, vai. Falta uma só, gente. Peraí. Vamos... Nossa, essa caneta. Pronto. Saiu um pouquinho mais de amarelo. E assim a gente vai se divertindo, né? É ou não é? Tem que fazer a coisa se divertindo. É coisa pra se divertir. Olha, mas ficou lindo. Gostei. Aqui. Mesmo aqui ficou um pouquinho mais escuro, porque eu comecei, aí foi clareando, mas tudo bem. Isso aí faz parte. Mas a cor não mudou. Essa aqui já vai pro lixo. Ah, vai. Pra não me pegar mais desprevenida. Não pode. Deixa eu ver se essa aqui ainda tem tinta, pra não me pegar. Não, não tem. Também vai pro lixo. Essas aqui, olha, te contar. São inferiores a essas aí que eu comprei, viu? Isso aqui não é aqui, não. Isso aqui é no roxo. Entendeu? Elas são um pouco... Me deixaram aqui um pouco na mão, né? Mas tudo bem. Pera, Larinha. Larinha tá aqui, meu Deus. Minha filha. Olha só. Aqui. Não é a minha cabeça, mas é a cabeça dela. Você tá vendo eu desenhar, minha filha? Pera, Chantinho. Senta aqui. Ah, rosnando pra sua mãe. Que isso? É, quando a gente tem um cachorro em casa, é fogo. Olha aqui. Tô fazendo aqui. Ah, sabe o que eu vou pegar? Aquele verde limão que parece um pouco amarelo. Vai ficar legal. Depois eu pego ele ali. Não me escapa. Olha só. Fica bem alegre, né? O amarelo, ele dá um tchan no desenho, gente. Que é um espetáculo. O vermelho também. Mas o amarelo, ele dá um tchan, mas não agride também. Às vezes o vermelho, você botar vermelhão demais também. Aí você não aguenta nem olhar, né? Cansa a vista. Porque isso também a gente tem que pensar. Se você quiser fazer depois um quadro maior, né? Com esses desenhos, você tem que pensar que você não pode fazer cores também muito, muito, muito cansativas. Porque depois vai ficar over, né? Como se fala. Verde não. Só essa aqui que se parece com o amarelo. Olha só. Lembra daquela? Então. Vou botar aqui. Vamos ver como é que fica? Ficou legal. Ficou um... Na pontinha aqui, olha. Um pouquinho diferente. Saiu um pouco do tom do amarelo, mas tudo bem. Depois eu passo o amarelo em cima, a gente vê como é que fica. Mas ficou interessante. Olha só. Não ficou? Deu um contraste legal. Uma coisa diferente, né? E depois eu vou poder usar aqui. Para não ficar só uma com essa cor. Porque tem isso também. Quando você usa de um lado, você está fazendo um desenho. Você tem aí... Faz umas flores assim... Paralelas aqui. De um lado duas, do outro lado duas. Tá? Então, se você põe as cores numa, você tem que botar as cores correspondentes na outra. Não necessariamente na mesma ordem, né? Mas é bom que se use também para poder não ficar... Ah, poxa, só essa tem, sabe? Bom, eu penso assim, né? Eu sou meio perfeccionista para isso. Olha aqui. Olha como é que está ficando, entendeu? Já dá o contraste com esse, que esse aqui ficou verdão, né? E essas aqui são mais amarelas. Na verdade, são amarelas, né? Tem aqui um detalhinho de verde, mas que foi só para quebrar um pouco. Mais... Está aqui, ó. Flores. Olha só. Essas duas já estão prontas. Essas daqui. Essas aqui eu pretendo botar esse... Verdinho aqui, que é um verdinho meio amareladinho, para depois terminar... Não, não posso terminar com essa, senão que vai ficar igual. Eu vou botar só no meio. Aqui. E depois eu termino com um amarelo diferente. Né? Esse barulho incomoda vocês? Porque tem gente que tem aflição de barulho no prato, no papel, né? Bom, vou terminar essa aqui. E depois, no outro vídeo, a gente termina essa outra flor ali. E conto com vocês. Dá uma olhadinha. Estamos quase lá. Agora só falta essa florzinha. Essas três aqui já estão prontinhas. Vamos lá. 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 Obrigado.